Já que o clima aqui tá gostoso, tá um clima de festa, eu quero que vocês conheçam o pessoal, elas explodiram na internet com mais de 200 mil acessos e espontâneos, hein gente? Vamos conhecer e aplaudir as gatíssimas, é, as carioquíssimas, nós chegamos! Eu vou gastando meus chifletes pra não perceber que eu tô cansada desse papo chato tom de pé Eu ligo o baile-se na boca pra não me estressar e vou zoando na balada tipo assim, sei lá Cry Bans, o solete, pingue-pong, te quero quando eu quero ficar e ver se não some Cry Bans, o solete, pingue-pong, que eu uso e jogo fora só pra bater a fome Cry Bans, o solete, pingue-pong, te quero quando eu quero ficar e ver se não some Cry Bans, o solete, pingue-pong, que eu uso e jogo fora só pra bater a fome Tenho carinha do teu tipo, vem me adorar Eu tô ligada que é mais o que vem me sufocar Tô na parada, mas consigo ainda ser fiel Ao meu playboy, meu chiclete e um homem de papel Pra me vencer, rolete, pingue-pongue Te quero quando eu quero ficar e venci no fome Pra me vencer, rolete, pingue-pongue Que eu uso e jogo fora, só pra pra piada fome Pra me vencer, rolete, pingue-pongue Te quero quando eu quero ficar e venci no fome Pra me vencer, rolete, pingue-pongue Que eu uso e jogo fora, só pra pra piada fome Música Música Muito bom Prazer em conhecê-las Prazer, prazer é todo nosso Fica aqui no meio Que gostoso Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus Caroquíssimas e são irmãs E parece mesmo Parece, mas não são gêmeas Não, não somos Quem que é a mais velha? A Graça, a Graça Eu falei logo Ela já falou, tá vendo? Que sacanagem Sou eu Você? É verdade, a Graça em 22 Eu tenho 20 Mas vocês cantam desde os 13 Desde novinhas O trabalho começou mais ou menos em 2002 Eu tava com 13 pra 14 anos Eu tava com 15 Já vamos pra 7 anos De trabalho 7 anos Batalhando E como é que meu mano latino Apareceu na vida de vocês? Eu fiquei sabendo que ele é o maior incentivador Não é isso? Com certeza Essa música é de autoria dele Ah, é dele? Isso E ele sempre vem ajudando Mandando composições pra gente A gente, claro, né? Adora Ele é show de bola Ele faz um pop irreverente, né? E é a nossa cara também É verdade Ele abraçou o nosso trabalho, assim De uma maneira muito humilde E ajudou sempre, sempre a gente Sempre que ele pode Ele abre o nosso show Abre o meu show aqui Vem fazer trabalho comigo E ele é muito bacana, gente É verdade Olha só Deixa aqui o telefone de contato De vocês O pessoal com certeza Com esse swing, com esse balanço A galera vai cair dentro Tá bom 021 Rio de Janeiro 2262 7761 021 2262 7761 Aproveitar e deixar o nosso MySpace Que lá tem nossa agenda Tem os vídeos, tem fotos É www.myspace.com Barra dupla dolls MySpace.com Barra dupla dolls Avisando que hoje a gente tá fazendo show No Rio de Janeiro Em Volta Redonda Volta Redonda É galera, compareça lá Vai ser um mega sucesso Amanhã Vai chapar Vai chapar Vai chapar Amanhã a gente vai tá fazendo Retiro dos Artistas Um evento BNF7 Muito bacana Bacana ajudar nosso povo Meninas Meninas Eu agradeço muito A gente que agradece Olha só Adoramos Obrigada Daqui a pouquinho Vocês vão saber quem que é mais fofoqueiro Se é o homem Ou se é a mulher Tá bom? A gente vai pro intervalo Daqui a pouquinho eu volto Mas canta mais um pouquinho pra gente Obrigada Obrigada Marlene Obrigada toda a SBT Se é pose Se tiver a beleza Não dá Não sou e nem você jamais É que se Olha se é pose Se tiver a beleza Não dá Tanto tempo faz que eu não sou mais Santa Tudo Posso ser um pouco disso Tudo Ou absolutamente nada Decido pra quem fiz Tô, tiro a roupa